Tá no texto que eu te mandei, se dá, tá no texto que eu te mandei, mas eu acho que é só mais dois na CA por encontro. É só mais dois, né? Ele te dá mais um na CA, normal, já tá lá, e mais dois por encontro. Tá bom, então, tomei o União, não tem jeito. Tranquilo, vou deduzir aqui oito de dano. Como eu vi que vocês são umas armas de matar, são umas máquinas mortíferas. De matar de rir, né? Tirando um no dado? Ele vai gastar um ponto de ação. Tá bom. E aqui... Vocês podem dar um ataque de oportunidade que ele se move, vocês dois. Ele se move de novo aqui com cuidado. Ele não vai desengachar, ele realmente se move aí. Tá, beleza. Eu tenho que adicionar força no meu ataque. E o que mais? Deixa eu dizer aqui o seu básico. Não pode só rolar o ataque normal? É, eu acho que isso... Quer dizer, multa eu acho que tá magia, não tá ataque. Que arma que você usa? Quem, eu? O clérigo. Ah, tá. Ah, tá. É o mais cinco que tem pra atacar. Eu uso o macharão, não. O martelo de guerra. Martelo? É um D2. Sua força é? Minha força é... Deixa eu ver aqui. 14. 14. Então é um D20 mais 4. Um D20 mais 4? É. Beleza. Deixa eu ver. É isso mesmo. D20 mais 4. É dois da proficiência da arma e dois da força. Isso mesmo. Ele não pega na defesa dele. Você vê que ele repele com a espada ali. Naquele momento, ele tendo cuidado, vê o ataque vindo. Ele até para de se mexer pra defender. E aí... Você usa um ponto de ação? Não, o que é que é ataque de oportunidade. Beleza. Tá. É... O Neil. No meu ataque de oportunidade, eu posso, por exemplo, fincar a minha espada longa na tampa do negócio quando ele estiver passando e tirar a tampa do negócio? Não. É nele. É nele. Tá bom. Então eu vou fazer o ataque com a minha... Eu posso... Pode ser magia? Não. É ataque. Tem que ser ataque, né? Ataque básico. Magia dá. Magia faz com que ele lhe der até ataque de oportunidade. Entendi. Não. Se ele tivesse escolhido mísseis mágicos... Ele poderia. Entendi. Poderia, porque mísseis mágicos é considerado ataque básico. Entendi. Tá. Quanto que eu tenho que... Eu vou ter que jogar o bônus da minha força nesse ataque ou pode ser destreza, né? Mais dois. Isso. Dependendo da arma... É porque é um cajado, né? Ó. Cara, eu dou uma cajadada no pescoço dele, cara. Mas erro grotescamente. Eu não vou botar até aqui a oportunidade não, que ele tá se afastando. Beleza. Falha crítica, você só faz o quê? Eu finjo que eu só tô espantando ele assim. Fuge, desgraçado. Mas é falha crítica, né? E tem uma coisa grátis aí que eu posso ativar. Tá. Você acaba acertando a pancada na tampa, velho. Na tampa? Saco. É, eu disse que eu queria mesmo acertar na tampa, quando eu estiver passando, mano. Pronto, e você quebra a tampa e o fogo do negócio cai dentro e começa a fazer um grande amarelo e espalhar pro lado de vocês. E dele também, né? Tá do ladinho. Não, é pro lado de vocês que vai. Puta merda. Sacófago com óleo. Quebrar ou abrir o sacófago permite que o lampião acenda o óleo criando um pequeno inferno. Ah, quando eu pedi a percepção aí pra vocês, era a CD 15, não passaram, tá vendo? Nossa, velho. Armadilha que dispara quando uma criatura subir no sacófago também, né? Se tivesse subindo. Nesse primeiro momento, né? Vocês veem esse grande fogaréu pegar aí. Ali é no segundo gatilho. Então, no momento, é só o primeiro aí. Não se espalha ainda, não. Mas vocês veem aquele fogaréu subir. E é isso. Se alguém tivesse em cima, ia cair. Tomar a armadilha desses danos aí, mano. Entendi. É isso. Tá. É o passo 1 da armadilha. Mas vão só se afastar. Deixa eu pegar fogo. É, agora é o turno de, por sinal, seu, né? Não, de exato. Isso. Ah, eu tô procurando aqui qual é a minha taxa de movimento. São 5 quadrados. Tá lá embaixo, deslocado. Certo, certo. Deixa eu ver. Em cima de ponto de ação. Tá, eu vou andar pra cá. Pode mover. E eu ainda posso atacar, né? Sim. Beleza, então eu vou atacar esse aqui. Me afastar daquele lá. Beleza. Ele não tá franqueado pra cá, tá? Ah, beleza. Você pode atacar, usar a sua palavra de cura pra mim. Ah, eu também, tem isso, né? Ok, acho que é melhor fazer isso, na verdade. Então tá, deixa eu usar aqui. Beleza. Tem aí. Vai. Palavra de cura. Aqui. Pronto. Eu acho que você pode fazer as duas coisas. Eu acho que palavra de cura é uma ação mínima. Deixa eu ver aqui. Ação mínima. Ah, então beleza. Você cura um D6, né? Eu gasto o meu pulso de cura. E mais um D6. Curo o meu pulso de cura. Mais um D6 seu. Beleza. O pulso de cura é 25% do HP total. No meu caso é 4, eu acho. Isso. É, por aí. 4 é 4. É, mas o D6 seu aí, por favor, Berna. Beleza. Ele tirou 6 no dado. Tirou já? Ah, foi. Já rolou. Não foi a verdade. Ele clica pra rolar. Nossa, eu já tava com medo. Se eu tirar 1 no dado, velho. É, mas Raleigh tá somando 2. 2 da onde? É que você pôs pra somar. Ah, é pônus de sabedoria. É a habilidade de... Pode somar 6. É a habilidade de classe. Então recupero 10. Recuperou. Isso, 10. 16. Então, beleza. Ainda rola eu dar um... Dá uma porrada aí. Pode atacar ainda. Beleza. Um D20 mais 4, né? Nossa. Ótimo. Certo. É, ô... Ô, Neil. Oi. Podemos voltar a ação dele? Pode. Ô... Tipo assim... Ou manter o mesmo ataque. Não sei. Você que sabe. Ô... Esmeralda. Hã? Ô... Na sua ficha tem os ataques. Os poder verdim. Os verdes. Sim. Marca de integridade. Escluda o seu sacerdote. Então. Cada um deles, além do dano que você pode causar, tem algumas... Habilidades extras. É, por exemplo... É... Clique nelas aí, pra tu ver. Pode clicar só dando uma lida aqui. Ah. O... 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 Você causa dano bônus. Igual a sua força. Né? Você vai causar... Na marca da integridade? Acho que é. Deixa eu ver aqui. Se não me falha a memória... E no outro, você recebe mais um na CA. Sim. Até o final do próximo turno do Clérigo, o aliado até... Assim, com alhados dele, recebe um bônus de poder nas suas jogadas de ataque contra o alvo. Igual ao modificador de força do Clérigo. Mais dois. Mais do dano, né? Você ganharia mais dois no próximo ataque contra ele. Ah, beleza. E isso, tipo... Eu perderia a minha ação, mas... É. O próximo eu teria mais um bônus de ataque contra ele. Ah, então beleza. Pode ser isso. Vou até ele jogar... Olha lá. Olha lá. Marcar como um zado também. Não, mas aí eu prejudiquei ele, o Anil. Não, eu vou matar o 19 lá. Calma. 7 de dano, você causou, né? Isso. Isso. Foi 7 de dano. Isso. 7 de dano. O próximo turno do Clérigo, um aliado até 5 quadrados, recebe um bônus nas jogadas de ataque. Pra quem você quer dar o bônus? Deixa eu ver. Eu acho que quem tá mais... É mais dois de bônus. Mais dois bônus de dano. E... Não. De acerto. Na jogada de ataque. Ok. Tá. Eu acho que é pro Hayden mesmo. Tá bom. Hayden. Marcos. O... O... Marcos. Eu não sei porquê... É o moço. Não salvou... O seu segundo ataque. Você tinha dois ataques também. É... Tá escrito lá na... Na sua ficha. Eu coloquei agora, embaixo. Último poder verdinho. Nossa, eu ganhei um ataque na última hora. Melhor, né? Mais opções. É, melhor que perder. O avião recebe mais um de bônus. Poder TSA. Um te dá ponto de vida temporário. O outro... Golpe do escudo da terra. Eu não tenho escudo. Não, não. Eu não tenho... Não, é o nome do golpe só aí, tá? É que cada golpe tem um nome. Tá. Com descrição e tudo mais. Sou eu? É, sim, morro. Vamos lá. É o caixão de madeira, né, Onil? É. Cara, eu vou usar o meu... O meu onda trovejante... Trovejante pra quebrar o lado de cá dele, ó. E jogar o óleo em cima do cara. Tá bom. Floreja da madeira é 5. Aí eu faço... Vou botar mais 5 de PV. Pra você conseguir quebrar. Rola aí pra nós. Tá. 10 de dano, você quebra pro lado dele. 10 de dano. Show de bola. Cara, ele faz o movimento com a mão assim... Vai aquela onda. Passando pela sala. Pega no lado da madeira do caixão. Quebra o... Tá, deixa eu rodar o reflexo dele aqui, né? Na verdade é um ataque contra o reflexo dele. Rt 20 mais 6. 16 passou do reflexo dele. Ele tem reflexo 12. Mas toma algum tipo de dano? Toma dano. 2 de 6 só. Só 2 de 6. 2 de 6, tá. Tá bom. Mas é assim, imagino que o óleo espalhando ali vai ficar pegando fogo, né? Aí... 10. 10 de dano nele. Show. E isso, isso, essa magia, ela é a minha ação total, né? Eu não posso fazer outra coisa, né? Imagino. Não, pode. Você pode se mover, fazer a ação mínima. Tá. Ação mínima. Cara, que dado é esse todo, gente? Fui eu? Foi sem querer, gente. Eu vou... Eu vou me mover... Ação mínima. Não tem nenhuma magia minha que é ação mínima, né? Acho que não. É padrão, tudo padrão. Não. Tem uma quica de movimento, passo feérico. É o teleporte do Eladrinho. É, do Eladrinho. Tá. E é uma vez por encontro. Certo. É, pra usar poção, é ação de movimento ou ação completa? Ação completa, né? Ação mínima. Ação mínima? É. Então, cara, vou usar a minha poção. Beleza. É, ação mínima pra sacar, ação mínima pra... Beber, tá? Tá. Você pode... Curar... Ele pode usar ação de movimento pra virar ação mínima. Virar duas ações mínimas. É, ele consegue. Consigo. Assim, Onil, deixa eu te fazer uma pergunta. A posição que eu tô aqui, o fogo me atinge? Porque senão eu vou me afastar. Não. Caiu pro lado de lá. Não caiu pro lado de cá de vocês. Tá bom, beleza. Porque eu tô aqui atrás do muro, né? Sim, sim. Tá, aí eu rodo... Caiu pra lá. Não caiu pra cá. Tá. E eu rodo o que, então, pra essa... Pra poção de cura? Você vai rolar um... É. Por favor, Diasa. Clica aí no item amarelo aí. Poção de cura, por favor. Nos seus poderes, por favor. Clica no roll? É, por favor. Beleza. Ação mínima pra consumir, tá vendo? Tá. O personagem gera poção e gasta um posto de cura. Em vez dos pontos de vida que recuperaria, ele recupera 10 pontos de vida. Isso aí, recupera 10. Então eu recupero 10. É. Meu máximo é... 12. 12, então eu topei. Fiquei com 12. É, topou. E aí eu balanço ela assim... Olhando pra clériga, né? Só pra ter certeza de que tá bem misturado. Bebo. Segunda orientação. Aí bebo. Pode beber. Efeito potente. Curou você todo. Passei minha... Aí não tem mais movimento, né? Acabou. Eu usei pra abrir. Pra pegar. Beleza. Fechou. Beleza. Eu tô cercado aqui por 4, né? É a vez do outro. É... Eu vou rolar um D4 aqui que... O outro se curou, então... Não tem que ele vá derrubar tão rápido. É... Vou botar assim, ó... Marcos Fon é 1. Dias é 2. Leandro é 3. E Leonan 4. Vamos lá. Vai dar gatilho, hein? Tá marcado. Vou gastar aqui o ponto de ação também dele. Pra eu já dar dois ataques. Deixa eu ver quem vai ser também. Eu jogo o outro. Pronto. Um na Dias e um no... Primeiro em... O primeiro golpe... Em Fon. Ele tem menos 2, hein? É, eu tô ligado. Infelizmente, vocês dois marcam, né? Aí fica difícil pra mim. Negócio roubado. Ele vai dar vantagem... Nossa! Até o final do próximo turno, hein? Nessa turno. Boa. Ah, não. A espada dele voa longe. E aí, o segundo turno... Ele vai tentar dar um soco comum... E na Diasa. Eu vou rodar aí com uma espada, tá? Mas eu sei que não tem a proficiência. A proficiência... É... É dois, né, Leonan? Do punho? Sim. Vai diminuir um aí do ataque. Vai menos 3 de ataque, viu? Do que eu vou rodar aí. Poxa, eu tô... Tá uma ficha... Tô ser Loki? Como assim? Menos 3. 13. É... Bateu aí o soco... Você defende aí no escudo de... De... Não penetra, não acerta. E é isso. E a espada cai aqui. Uma espada longa aqui, ó. Então eu tô pingando aqui. Que delícia. E aí termina o turno dele. E agora é o... Raiden que tá com mais 2 pra acertar. Bora, Raiden. Vai. Eu vou usar... Tá com mais 4, na verdade. Não, 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 não aumenta assim. Ah, é. Ele não acumula? Não. Mas é do poder com o Flank A, pô. A dieta não deu mais 2. Sim. Ah, não, não. Sim, sim. De poder acumula. É, fonte de poder diferente, sim. É... Eu vou fazer o seguinte, então. Que gracinha. Vai. Vai. Eu vou dar um passo... Vou dar um passo pra cá. Um, dois, três. E vou trazer... Não, eu dei um passo de ajuste aí. Ah, tá. Aí, aí, aí. Calma aí. É que você contou um, dois, três. Eu pensei que você tinha andado três quadrados. Um passo de ajuste é muito bom, cara. Ah, não. Um de novo, cara. Não, por favor, não. Nossa, gente. E hoje tá que tá indo. O ajustado podia cooperar com as ideias boas, né? Podia. Cara, você puxa a tampa do sacofre na cabeça... Na cabeça, não. No corpo do Murtle. Murtle, ser de dano aí em você. Eu fico igual naquele filme do Lonitunes. Estou derretendo! Estou derretendo! É só a tampa. O fogo tá na mão dele. Não caiu fogo. É que ele não tá puxando ali, ó. Mas o fogo tá ali. Eu tô fazendo teatro mesmo. Estou derretendo! Cara, que paia, cara. Rapaz, as falhas críticas vieram por tudo. Até pro mestre tá tendo. É... Aí, nesse caso... Eu rolo um D6? Não, já rodei o dano aí. Esse aí já botei. É o dano que ele tirou aí. Obrigado. Beleza. Ah, eu encerro. Já brochei. Encerro minha ação. Devia ter matado o cara aqui. Vamos lá. Eu vou continuar atacando esse cara aqui, ó. Ah, eu queria trazer o outro assunto. Entendeu? Sim. Pra cá, pro miolo, né? É. É, ia ser bom mesmo. Não, mas vamos. Eu vou continuar atacando esse cara aqui. Beleza. Ataca aí. Lá vou eu. O golpe ardiloso de novo? Exato. Eu consigo usar o golpe ardiloso de novo? É isso que é a minha pergunta. Então vamos lá. Vamos nele. Vamos. Que tá dando certo. Eu vou no floreio ardiloso. Acertou, né? Tá com o flanquear ali. Com o flanquear, exato. É isso que eu ia perguntar. Se com o flanquear ele acerta, né? É. E eu rodo... O floreio ardiloso é contra o reflexo. E ele não tem flanquear. Ah, é mesmo. É verdade. Ah, mas reflexo acertou também, que é 12. Acertou. Ah, morreu, velho. 3 de dano. Acabou. Ok. Ok. E... Quem que tá com mais cara de machucado aí? Quatro. Um mortal. Aqui, ó. Serloque. Tá sangrando. Quando eu vejo que ele tá olhando pro lado assim, eu continuo. Eu estou derretendo. Eu me aproximo dele. Eu ajusto pra cá. E... Tome a minha poção e dou a minha poção pra ele. Pronto. Ação mínima. Beleza. Obrigado. Beleza. É o turno de quem agora aqui? Acho que é o do Marcos. É o meu. É, Fon. Vai, Fon. Então, ali tá queimando, né? Tá. Do lado do Goblin. Goblin ali tá queimando. Sei lá o que eu vou ali. Na verdade, eu não tenho o que fazer aqui. Porque eu não vou pular pelo fogo ali. Então... Não vou jogar meu machado na cabeça dele. Talvez eu possa jogar um óleo. Você tem alguma adaga, alguma coisa? Não tenho adaga. Talvez eu possa jogar um óleo. Pra ver se... Qual o óleo? É que eu tenho óleo, né? Você tem? Tenho. Não lembro o que eu falei que ia pegar? Ele falou que ia comprar um no início. Ah, tá. Beleza. É, eu acho que eu vou fazer. Vou ver se eu consigo acertar um vidrinho de óleo nele. Pra... Pra ele queimar também, né? Se ele já me tá queimando. Pô, Neil. Como que faz a cura aqui que não curou, meu? Não, é que ele deu a porção. Falta você beber a porção. Eu olho pra ele. Por que você não bota na minha boca, pô? Sacanagem. Brincadeira. Brincadeira. Pode ser força ou destreza, o que for maior. Ah, então é força. Força. Arma improvisada. Treze. Aí já é a força, né? Força, é. Mesmo que eu bote os dois, da arma improvisada dá quinze. Se a dele é dezenove. Ah, tá. Cara, você acerta na parede ali, ele consegue esquivar. Mas foi na direção dele, tá. Mas ele escorre ali e começa a pegar mais fogo, né? Começa. É. Sim. Mas ele já tá dentro do fogo, tá. É, de repente complica mais. É, né? Quem sabe, né? É... Beleza. Eu acho que ele não tem ataque à distância, né? Então é isso. É o turno dele. Uhum. Obdobler. Cara, aqui tá pegando fogo. Ele passa aqui, ó. Pra sair do fogo. E acaba o movimento dele com cuidado pra ele não entrar também dentro do fogo, né? E ele não tomou um ataque à oportunidade desse rapaz aqui não, do Raider? Não, porque ele entrou. Ele só toma quando sai. Ok. Beleza. E ataque à oportunidade do fogo? Não. Ele tá tentando sair do fogo, é verdade. Eu concordo. Agora é o ataque dele. Só tem não não que ele pode atacar aí, né? Aham. É. Nossa, errou. Caiu 20 e... Passou direto. Beleza. Fechou. Acabou aí a ação. Vamos agora pra Dieza. Seguinte. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Ele ainda... Ele não recebeu nenhum ataque, né? Não recebeu nada de dano. Recebeu o dano do fogo. Ah, ok. É que aqui não tá aparecendo a vida dele? É porque ele tá muito no cantinho, mas aí a vida dele é só pra você ver. Deixa eu ver. Ah, tá. Beleza. Então tá, é o seguinte. Primeiro de tudo, o que que eu vou... Eu posso usar a marca da integridade de novo, né? Pode. Beleza. Eu vou usar a marca da integridade. E vai ser... Pode ser na mesma pessoa que eu já usei? Vou usar no Leonan. Pode. O Hyde. É a sua escolha. Ah, beleza, então. Mas você vai encostar, né? Sim, sim. Eu vou ir até ele, assim, pra... Tá bom. Não, lá no inimigo, lá, ó. Dá pra eu andar. Um ataque. Beleza. Ah, dá pra você mover e atacar. 23. Acertou. Em 7 de dano. Ok, causou dano. 7 de dano. E mais 2 pro Leonan. É... Recomeçando o turno, Sirlock. Você tá com a poção na mão, tá, Sirlock? Tá. E a outra mão, cajado. Tá. É... Ô, Neil. É... Eu vou primeiro... Eu acho que vou beber a poção primeiro. Posso dar uma dica pra eles, ô, Neil? Pode. Pode. Ô, Sirlock. Eu... Por que que você não usa seu passo faérico? Ah. Né? É... Se afasta. Usa um poder à distância. E deixa o... A Tiesa... Ah. Usa a palavra de cura que falta, né? Dela. Pra você intergastar a poção. Ah, pode ser? Pode ser? É, você vai curar 10. Você só precisa curar 6. Ah, tá bom. Pode ser. Então eu vou guardar a poção. Mas, então, antes de eu usar a poção... É... Se o da posição que eu tô, se eu fizer um encontrão com ele aqui, ele cai aqui? Você pode escolher pra onde empurrar, aí. Eu posso fazer o encontrão e depois... E fazer o passo faérico pra cá? Pode. Não. Não? Ah, não, porque você... Porque o passo pra érico é ação de movimento. Eu não posso trocar ação de movimento pra ação padrão? Pode aí, mas... Mas se o ação padrão vai ser a encontrão. Cara, então eu vou arriscar. Eu vou fazer o encontrão pra ele cair no fogo. Olha lá. Você tem ponto de ação ainda? Tem. Encontrão é com força. Tenho. Tenho, sim. Deixa eu só dar uma olhada. Não pode você usar tipo um... É, força, sim. Matismo mesmo. Só um minuto pra eu tirar essa dúvida aqui nas regras do jogo. Tá. E talvez você não queira fazer depois, né? Deixa eu ver. A pessoa vai fazer com... Sem bônus. Vai jogar um D25. Contra 19, né? É. Exato. Contra... Não. Não, eu acho que é resistido. Deixa eu só ver. Tá. É com certeza resistido. Eu não lembro se é atletismo ou se é força. Eu vou encontrar. Eu sei que todos podem fazer ações de combate. Mas se for resistido, então ele tem que usar o Fortitude dele pra se defender, não? Eu vou ver aqui. Eu vou dizer. Pode ser que seja até contra Fortitude mesmo. Agarrar, ajustar, ataque básico, ataque de oportunidade, caminhar, corrida. Tá chegando. Espremer, esse D, defesa total, encontrão. Ataque de força versus fortitude, é isso aí mesmo. A força tem que passar a fortitude dele. Que é no mínimo 16. É. Exatamente 17. Um Robi-Gobb. Que nem o Fortão. Não, então eu só vou falar assim. Empurrem ele pro fogo! Eu vou fazer meu passo aqui, porque eu não quero também morrer, né? Eu faço meu teletransporte pra cá. E vou usar magia nele. Usa aquele que dá menos dois no ataque. Boa. Vou usar o... Vou usar o... Emboscado ilusório. Começa a falar palavras estranhas na cabeça dele pra confundi-lo. E aí eu salto o... 10 de dano, né? Ah, dá dano também? Legal. 10 de dano. B, boa. Acho que era só pra... Beleza, você consegue, você logo. E aí eu termino minha ação olhando com o olhinho de chureque pro clérigo depois, ele pra clériga. Berna, não cure ele. Tô brincando, não precisa... Eu acho que eu consigo sobreviver, tá? Não precisa gastar, não. Raider. É que nesse encontro, pelo menos, eu já usei palavra de cura. Você pode usar duas vezes. Ah, é verdade! Eu posso usar duas vezes! O Neil, eu vou dar um passo de ajuste. Sim. Vamos lá. Eu vou marcar ele. Certo. Marcou. São mínimo, marcou. Dá um passo. Certo. Leva a lamparina. Ah, nem, cara. Tá difícil hoje, viu? Tá difícil, Leona, hoje. Usa o ponto de ação. É? Leona, em sua defesa, foi você que desvendou o Enigma. Pô, é fire. Cara, eu vou tentar. O Gruntar sente inveja do meu azar. Acertou. Oito de dano. Oito de dano. E vou colocar ele aqui, ó. Aqui? Aqui. Cara, eu vi uma live do Gruntar, que o Gruntar deve ter jogado uns quatro dados, mano. Ele tirou, tipo, um, dois, três em todos. Assim, de loucura. Aonde é esse? Aonde, Leona? Eu acho que... Aí mesmo, porque aí... Ah, tá. Tanto a Dieza, quanto o Austin tem... É o Austin agora. Cara, ele vai ter vantagem. E agora a gente continua no... Você tirou os oito de dano, né? Tirei. Ele tá com quatro de vida. Eu continuo no meu floreio aí. No meu floreio ardiloso. Pode rodar. Que tá dando certo. É que o reflexo dele é baixo aí. Não. É, beleza. Acabou o combate. Você mata ele. Tá vendo? Eu matei os dois, rapaz. O que que você está dizendo? Tem guerreiro. Tem mágico. O nome que matou todo mundo, pô. Ô, Leandro, você viu a graça do... Você viu tanto que o quarta edição, ele é bem Final Fantasy Tactics. É, hein? De você posicionar, mover pelo campo de batalha. Os poderzinhos combinam com cada... Com o negócio. Cara, o quarta edição... Se ele tivesse sido lançado hoje, né? Ele teria feito sucesso e não teria esse alvo de crítica que ele teve, né? Lá no passado. Eu diria que se fosse lançado na época da pandemia ali qualquer... Minha amiga tinha estourado. Nossa, cara, sim. Eu acho que muito, muito dos alvos das críticas, como a gente estava conversando em off, eu acho que a conversa não foi liberada, também tem a ver com a questão do cenário, né? Eles mexeram no cenário de uma forma pra inserir determinados conceitos mecânicos com o cenário. Minha única crítica. Tanto é que eu jogo, muitas vezes, em Forgotem, sem fazer muito das alterações. É isso aí, eu também. A galera também jogava... É comum a galera jogar sem as alterações. Conheço muita gente que também joga sem alterações. Na realidade, eu não conheço ninguém que jogue o canon das alterações. É isso aí, é isso aí. Eu conheço gente que joga, inclusive, outros cenários da segunda edição, assim, com quarta edição. E que amam, adoram e tal, porque tem essa pegada super tática. Mas, realmente, inclusive, na internet ele é muito sensacional. Eu gosto muito, ele roda muito bem. E aí, como que é a vez do... Tá no encontro ainda e é a vez do... Na verdade, acabou, mas pode fazer poder por encontro, quem quiser. É o último aí, a cura, né, do... A dieta. É, então. Vou curar ali o Mortor. Tadinho, tá... Tá balando as pernas. Obrigado, Clériga. Pode curar todo o Mortor, porque mesmo que tire um no D6, você cura todo. Ela tem um bônus da sabedoria da Dieza, mais um terço da sua vida, que é um quarto, que é um D6. Ah, tirou seis ainda. É, cura todo. Cura todo. E aí, tem que diminuir. E aí é o negócio da quarta edição, que fica mais videogame ainda, né? Pra quem gosta. Os personagens têm uma quantidade de vezes que ele pode ser curado. Por dia. Por exemplo, eu tinha onze vezes. A Dieza usou o poder em mim, eu só tenho dez. Então eu só posso ser curado dez vezes, né, na sessão. Isso. E o Sherlock tira dois no posto de cura. Tá bom. É, que ele já usou duas vezes. Onde que fica isso na ficha? Lá, basta os pontos de vida. Estatísticas, tá lá, pontos de vida. Aí vem HP máximo, sangrando, surge vôlei e surge sday. Surge sday é a quantidade de vezes que você pode usar. Acho que o seu é oito. Então cai pra seis, beleza. Agora, vamos seguir. Vamos seguir. O fogo ainda tá pegando aqui. Tá. Tá enfraquecendo, mas tá pegando aí ainda. Eu pego e falo. Eu dou um baculejo nos... 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 Rob Goblins. Eles estão vestindo alguma armadura, alguma coisa? Beleza. Já que você perguntou, ou já que você fez a ação, vou dizer aqui os itens deles. Esses arcofos de faixa aqui não pega fogo, hein? Esse não. Espada longa, escudo, arco longo, dez flechas e cinco PO, cada um deles, sem armadura, só tem um escudo. Beleza. Eu vou tentar... Cinco PO só. O escudo é de madeira. É, cinco PO. O escudo deles é de madeira. É. Entendi. É, eu ia tentar fazer alguma coisa pra abafar o fogo, mas com o escudo de madeira não vai dar certo. Vai só piorar, na verdade, né? Cara, nesse momento que o combate acaba, aparece o espírito. Só um minuto. Que é óleo na madeira, não vai dar certo. Isso, você achou os itens, tá pegando e tal, beleza? Certo. Catando o que você quer, ou só tá olhando o que você quer? Cadê o espírito que eu mostrei? Ô, Alson, me passa aí um escudo aí, por favor, que eu tô precisando. Eu dou um escudo pra você, eu cato. Já tem escudo, tá? Ah, já tem aqui? Já tá somado mais um aí. Ah, na cena. É que não soube botar o nome em escudo aí, né? Eu passo o escudo pra você e diz, vê se você é melhor que o seu. Eu quase acabei ele no combate. É escudo pequeno, não é o pesado. É mesmo o bônus. Ah, ok. Então. A forma sombria que vocês encontraram na primeira sala ressurge a partir da escuridão. Ele gesticula com as garras Avenvich, apontando os ossos espalhados no chão. E dizem com a voz gélita e ruidosa, honra aos mortos. Ele fala isso pra você. Principalmente olhando pro personagem do Leonan que interagiu com ele. Eu olho pra Diasa e pergunto. Você que é especialista nisso? Não tem sarcófago sobrando? Ou a gente coloca tudo nesse que não pegou chamas? Ou pega o resto dos ossos? Joga no fogo? E você faça uma oração? Bem, o ideal seria esperar o sarcófago parar de pegar fogo, né? Mas acho que devido às circunstâncias de fato eu posso fazer uma oração. A gente joga naquele que tá pegando fogo e eu faço uma oração. Vamos fazer o seguinte. Comece a sua oração. A gente vai jogando os ossos. Mas como vamos passar? Não, os ossos estão aqui, ó. Mas não vamos jogar aqui? Então, a gente vai pegar e jogar aqui, ó. E como vamos passar a fogo aqui? Uma hora apaga. Tem esse lado de cá. É, ainda dá pra ir pelo outro lado. É, tá enfraquecendo. A chama tá se extinguindo aos poucos. É, vamos aproveitar. Então tá, eu vou pegar meu símbolo sagrado de barra múltipla e começar a fazer a minha oração ali em cima. Tipo, próximo ali. Evitando um pouco as chamas. E aí eu chamo o... H. Nosso gatinho e falo... Me ajuda, Thiago. Você é forte. Eu vou lá ajudar ele. Podemos usar o seu escudo. Pra carregar mais. Eu não tenho escudo. Você tem. E o escudo grande ainda. Que te dá mais dois. É que não tem onde anotar aí, tá ligado? O escudo. Mas tá na sua armadura. Tem, o inventário. Dá pra anotar. Sim, mas aí eu joguei direto na... Os bônus, tá ligado? Você pode ver que lá na sociedade tá lá mais dois. Você perde tempo pra fazer, velho. É muito tempo pra anotar essas coisinhas, tá ligado? Então tá bom. Eu tenho escudo agora. Descobri que eu tenho escudo. Tá ligado? E o seu é o melhor de todos ainda. Tá louco. E ele dá dano no escudo? Tipo, você dá uma batida com o escudo, ele dá dano, né? Não, não. É porque ele dá mais dois na CA, né? Enquanto os outros dá tudo mais um. Você pode atacar com o escudo, ela é considerada uma arma improvisada. É. Um D4? É, eu acho que é isso. E aí eu e o TX vão fazer isso. Beleza, vocês fazem, vocês dedicam esse tempo. E aí você vê que quando vocês terminam a oração e... E dá o descanso apropriado aos mortos, ele aponta pra um canto escuro desse salão. E vocês enxergam brilhando uma poção de cura. Vocês voltam a ter quatro poções. Opa! Eu cato ela então, já que eu tô sem. Eu sou a pessoa que tava sem poção. É que você deu a sua foto. Beleza. E ele já mostra um leve sorriso pra vocês, o espírito. Vocês melhoram em um passo mais a relação dele com vocês. Beleza? Beleza. E vocês ganham 450 de XP nessa câmera. Caramba. Porra. Como tá pegando fogo ali? Não, já parou já. É. Ele tinha... Passa o tempo, vocês fazendo esse trabalho, a oração, nesse período, o tempo, o fogo se... O espírito tinha dito pra ir pra esquerda. Foi. Tanto faz. Foi? Ele falou... Eu tô na direita. Ele falou pra gente ir pela esquerda. Foi o que eu me lembro também. Ele falou pra ir pelo caminho sinistro. Não, era só lá na... Ah, é verdade. Era só lá na... É no enigma, pessoal. Não, mas alguém... Abri a porta. Então, alguém perguntou aí lá embaixo. A gente vai pra onde? Ele. Siga pelo caminho sinistro. Vamos então. Vamos pela... É, dá no mesmo. Sim, vamos. Temos que ser mais dinâmicos. Vamos. Vamos, gente. É um shot. Vamos, vamos. Tem outra armadilha aqui. Não toque aí no negócio. Vou passar cuidado ali, ô papai. Tá, pode passar com cuidado. Vamos todos. Eu vou dar um pulão aqui. Pular pela parede e cair aqui. Caraca, Thundercat, mano. Aí foi, agora foi. Parkour. Parkour. O pessoal tá ficando pra trás. Vamos, gente. Vamos. Foi o parqueiro. É o seguinte. Antes de eu ir me mover, eu queria fazer um teste de percepção. pra ver se tem alguma coisa diferente sobre esse sarcófago e tal. Ah, boa. Pode rodar com essa opção. Ok. Por favor, que seja uma rolagem boa. O vídeo? Nossa. Aí sim. O combate não vem, né? Não. É todo triste, mano. Não tem gasta um vídeo pra nada. Não tem cheiro nem de peixe morto. Não existe armadilha. Só ossos dentro do sarcófago. Não tem nada assim de diferente. Tem cupim. Puta que pariu, mano. Tá, tô indo na frente. Pra nada. Falou, gente. Eu não vou ouvir nem pra rolar, não. Fiquei triste agora. Calma aí, calma aí. Tô indo. Vira a direita. A esquerda. Segura aí um pouco, pessoal. Vocês chegando nessa câmera 3 aí, por favor. Gente, achei número 3 aqui. Tamo avançando. Vamos lá. A água escorre como uma chuva leve a partir das estelactites desta caverna natural. Fungos brilhantes iluminam a câmera, que é úmida e quente. A luz assustadora reflete vários tanques de água que pontilham o solo irregular e escorregadiam. Do lado oposto de onde vocês estão, na grande alcova, foi encontrada na lateral da caverna uma construção antiga, quase em ruínas. Adorando a torna a alcova, ostentando pictografias detestáveis e uma escrita estranha e aracnitia. Um portal sinistro com placas de ferro pode ser visto na parte traseira da alcova. A cabeça de um imenso diabo foi esculpida na porta e seus olhos do enfeite brilham com uma luminosidade esverdeada e indistinta. Deixa eu mostrar a porta que vocês enxergam. Abertura 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 Abertura